As imagens contidas nesta matéria pertencem a mascoteclassicos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre a variante frente-baixa na cor azul Atlas e com um impressionante acabamento interno O exemplar no processo de restauração recebeu cor metálica e forração do painel, portas e estofados em cor vinho marrom Porta-malas e assoalho com carpete beige Com a alta no mercado de carros clássicos dos modelos Volkswagen refrigerados a ar sair um pouco do padrão em um processo de restauração pode ser um bom negócio A cor azul Atlas era mais comum no cupê Volkswagen TL mas no SW 1600 a cor fica com um charme todo especial O modelo devidamente restaurado em ótimo estado de conservação como o da matéria ainda tem preço comportado dentro do segmento de carros antigos algo próximo dos 35 mil reais O modelo é do ano de 1972 quando a Volkswagen estava sozinha no segmento dos compactos aqui no Brasil Após o fim da família DKV Vemag em 1967 e do Willis Gordini Delfini ser descontinuado foram 4 anos sem um concorrente direto Apenas em 1973 com a chegada do Chevrolet Chevette que a Volkswagen voltou a ter um concorrente Sem um concorrente direto a perua compacta Volkswagen Variante no ano de 1972 tinha um preço bastante salgado algo próximo dos 105 mil reais em valores atualizados principalmente para uma época onde os únicos itens de conforto oferecidos eram ventilador e ar quente mesmo assim as vendas estavam em alta o público alvo da montadora era o médio escalão da classe industrial funcionários públicos e gerente de grandes redes de lojas era o carro ideal principalmente para clientes da marca que já possuíam um Volkswagen Sedan ou Fusca e utilizavam como entrada para comprar a perua Variante mesmo com o preço salgado sem muitos itens de conforto para oferecer o Volkswagen Variante Frente Baixa foi a sensação no início da década de 1970 quem viveu a década sabe muito bem o frição causado ao ter um exemplar zero quilômetro na garagem já no ano de 1973 foi marcado pela primeira queda significativa em vendas com a chegada do badalado hatch Volkswagen Brasília muitos proprietários com família de até 4 pessoas mudaram suas preferências e deixaram de vestir na perua Volkswagen a ficha técnica do exemplar da nossa matéria como já citado é um Volkswagen Variante Frente Baixa do ano de 1972 equipado com motor Boxer 1665 cavalos com torque máximo de 12 quilograma força a 3 mil rotações por minuto velocidade final real de 138 quilômetros por hora aceleração de 0 a 100 em 23,1 segundos quanto ao consumo na cidade fazia uma média de 7 quilômetros por litro e na estrada 9 quilômetros por litro pessoal, este vídeo vai ficando por aqui mais uma vez, muito obrigado visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais muito obrigado e um grande abraço E aí e aí Obrigado.